Finalmente chegou ao fim a procura da Nike pelos dois brasileiros que vão a Barcelona para a final mundial da peneira à chance. O meia-esquerda Wallace Camillo, de 19 anos, e o zagueiro Jamerson Júnior Neves, de 18 anos, foram os dois felizardos escolhidos no último domingo aqui em Teresópolis. Os cariocas vão representar o Brasil na finalíssima no Lamazi, em agosto. Os dois vencedores são frutos da peneira realizada no Rio de Janeiro. Jamerson joga no time Vilar Carioca, que jogou a Taça das Favelas. A comunicação dentro de campo, que eu vou orientando bastante todos. A garra que eu tive o tempo todo, sem parar, correndo, atacando, defendendo, tocando. Foi uma experiência muito grande, emocional, técnica. O mais difícil foi dormir. Só de imaginar dessa viagem, dos treinos, que é ter tantos jogadores bons aqui. Praticamente um desafio a todos, tentar ser melhor do que todos. Passar entre todos esses garotos, é difícil acreditar. E o Wallace saiu do time Vila Vintém. Não sei nem o que explicar, como me expressar, para falar a felicidade que eu estou. Porra, só Deus mesmo na minha vida. Moro em Padre Miguel, no ponto chique, venho aqui pela Vila Vintém. Eu moro, eu, minha mãe e meu irmão. Meu pai morreu, meu pai morreu há muito tempo já. Acho que eu tinha sete anos. Meu sonho é ser jogador mesmo, para ajudar só minha mãe. Devo muito a ela mesmo, muito, muito. Ela merece tudo de bom. Os 40 jogadores foram divididos em quatro equipes para a disputa de coletivos 11 contra 11. Cada partida teve dois tempos de 25 minutos. Essa foi a última oportunidade que eles tiveram para mostrar seu valor dentro de campo. A chance é uma grande peneira mundial com jogadores de futebol amadores organizada pela Nike. Os dois brasileiros foram selecionados depois de passarem por etapas regionais e pela final nacional na Granja Comari. Wallace e Jameson vão agora ficar durante um período se preparando com o auxílio da Nike, antes de irem para a Espanha. A final mundial acontece de 19 a 26 de agosto no La Masia, CT do Barcelona, e vai reunir 100 candidatos selecionados nas peneiras realizadas em 56 países. No La Masia, os finalistas terão acesso a instalações de nível mundial e treinamento de elite, além de orientação de preparadores físicos, nutricionistas e psicólogos, à medida que progredirem no programa. O grande prêmio são 16 vagas no plantel da Nike Academy, equipe da Nike estabelecida na Inglaterra, que joga amistosos com grandes equipes do mundo, como a Juventus e Manchester United.